Música Além de música, também tecnologia. Essas duas palavras estão bem presentes em festivais como o Sonar 2012. Música Ele é um festival de 18 anos, voltado para a música avançada, então ele se pretende, ele se propõe a ser algo à frente do nosso tempo. Música As empresas patrocinadoras do Sonar deste ano foram Samsung, Citroën e Doritos. Quem veio conferir o Sonar deste ano pode participar de ações digitais montadas por cada uma dessas empresas, ao longo de todo o espaço do Sonar. Essa é uma poderosa plataforma de comunicação para artistas, pessoas que participam do evento e também para marcas que querem se associar a esse universo. Música Um festival super inovador para a gente aqui, apesar de já acontecer lá fora. É novo, está trazendo muita expectativa. É um público específico e tem tudo a ver com a marca Doritos, porque está crescendo no Brasil, está se estabelecendo e é super inovadora. Tem essa coisa de estar sempre um passo à frente, então é super legal porque tem um match super importante, né? Música Bom, a gente quis aumentar a experiência com a música aqui. Não só apenas escutar, mas realmente curtir e experimentar a música de uma outra maneira. Então aqui no nosso stand, a gente tem uma intervenção que o nosso consumidor, ele é filmado, a imagem vai para uma tela de LFD e o amigo dele comanda a imagem na tela, mudando, equalizando as imagens através do tablet. Enquanto a música está sendo tocada por dois laptops Ultrabook, que são nossas novidades, são super potentes, que tem um desempenho profissional perfeito para a música, até para quem está em casa. Aqui no Sonara a gente trouxe o Galaxy X, que é o famoso Google Phone. Então com uma ação bem legal, a gente tem três robôs filmando todo o evento, para que depois esse vídeo seja editado e vá para as redes sociais. Também a gente tem o Galaxy Note, que é um celular, que é um celular e também é um tablet, que a gente também está demonstrando aqui no stand. E agora em junho a gente vai ter o Galaxy S3, que é a grande novidade da Samsung, lançada agora recentemente em Londres, que é realmente um breakthrough aí no mercado de celulares. Música Sem essa compreensão das marcas do que é possível fazer aqui no Brasil com uma marca como essa, a Sonara, que é uma marca nova, isso não seria possível. Então a gente está muito feliz com relação à tua pergunta das redes sociais, do meio digital. Tem tudo a ver com esse público. Esse não é um público mainstream, esse é um público segmentado, que tem as suas características bastante definidas e ele é prioritariamente digital. Ele vive diariamente no ambiente digital. Então a gente dialoga com eles, com o nosso trabalho feito pela Gruda, que foi a agência que nos ajudou esse ano com esse trabalho. Então foi super interessante. Tivemos ótimos resultados no Facebook, ótimos resultados no Twitter, em todas as redes sociais. Então estamos muito felizes. Música 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 Obrigado.